Pessoal, o meu primeiro notebook gamer que eu tive na minha vida foi esse cara aqui, que é o Nitro 5 da versão de 2020. Basicamente, o meu canal não começou com ele, né? O primeiro notebook do canal foi o DFAD S145, mas ele foi o primeiro notebook gamer em si e foi graças a ele que o canal começou a ter mais conteúdo sobre esse tipo. Hoje em dia, basicamente, o nosso foco são os notebooks gamers, né? Então, como ele foi o primeiro, eu tenho um carinho muito grande por esse cara, inclusive, eu já estou personalizando ele aqui. É o único notebook que eu adesivo, né? Que eu dou uma mexida a mais, porque esse cara eu tenho certeza que eu nunca vou vender. É um notebook que eu tenho um carinho muito especial. Mas a grande questão desse vídeo, eu trouxe ele aqui pra poder responder uma das perguntas que é o seguinte. Será que o notebook de dois anos atrás, né? O notebook lançado em 2020, ainda aguenta rodar os jogos atuais? Essa pergunta é muito boa, porque lá em 2020, quando a gente fazia as lives, que na época acho que nem eram ainda as lives bench, né? O pessoal perguntava muito, tipo, pô, vale a pena comprar ele? Será que ele vai durar uns dois anos aí rodando jogos? E, bom, passaram-se dois anos, e vamos ver se esse cara ainda está rodando jogos atuais de forma aceitável. Esse Nitro 5, a versão 2020, a minha versão é o AN5155458CL, tá? Então é a versão que vem com o i5-9300H. E, cara, hoje em dia, esse processador já está bem defasado. Pra vocês terem uma noção, os processadores de notebooks convencionais, notebooks comuns, né? Como o caso do iPad 3, do Aspire 5. E de outros notebooks aí, mais de entrada, eles já possuem processadores que são mais fortes do que esse i5-9300H. O próprio Ryzen 5 5500U, se não me engano, já é mais forte do que esse processador que, inclusive, é focado pra gaming. O 5500U não é focado pra jogos, mas é mais forte do que ele. Em contrapartida, os Nitro 5 de 2020, eles já começaram a vir com a placa de vídeo GTX 1650, tá? De 4GB. É uma versão da 1650 inferior, ou pelo menos diferente, da que vem hoje em dia nos notebooks. Aqui temos a placa de vídeo que utiliza memórias DDR5 ainda. As novas GTX 1650, ou outras placas de vídeo, já utilizam GDDR6. Aqui era GDDR5. Mas, de qualquer forma, ainda é uma placa de vídeo muito decente. E, cara, com certeza, esse notebook, ele roda ainda muitos jogos. Principalmente jogos mais competitivos e leves. Jogos a gente testou aqui, por exemplo, CS. Ele pega ali 184 FPS no mata-mata. Rainbow Six também, ele pega 211 FPS ali no benchmark. Então, jogos competitivos, eu sei que ele roda muito, muito bem. Agora, a questão é os jogos pesados. Os jogos que estão sendo lançados agora, né? E os jogos que eles são pesados para o hardware, será que ele consegue? Só para vocês terem uma noção, alguns jogos lançamento, a própria 3050, a RTX 3050, tem tido um pouquinho de dificuldade para rodar. Então, vamos fazer esse teste aqui hoje. Eu separei três jogos principais para a gente poder tirar essa conclusão. São três jogos muito pesados. Um deles não é tão novo, mas dois são lançamentos bem recentes aí. Se não lançaram esse ano, foi no final do ano passado. E pessoal, nos testes de hoje, nós utilizamos os seguintes critérios. Primeiro que a nossa meta é conseguir rodar os jogos a 60 FPS. Eu sei que muita gente não faz questão que o jogo esteja a 60 especificamente, mas vamos colocar esse número como meta. E uma segunda meta, caso não atinja a 60 FPS, vamos colocar que pelo menos 30 FPS ele tem que estar atingindo. Então, a gente vai tentar explorar aí para ele ficar a 60 ou a 30 FPS. Todos os testes foram feitos com o Nitro 5 aqui no modo de alto desempenho, o modo Cool Boost ali no Nitro Sense habilitado, né? Utilizando apenas a resolução nativa do monitor dele, que é o Full HD, sem diminuir a resolução, porque você já perde muita quantidade gráfica. E também utilizamos um monitor externo para poder usufruir o máximo de desempenho que esse notebook tem para oferecer. Então, vamos lá. Vamos com os primeiros testes. Vamos começar com o jogo mais antigo, que não é tão novo, mas é um jogo muito pesado. E nós conseguimos ter acesso a esse jogo graças a um inscrito, que é o Assassin's Creed Valhalla. Nós nunca testamos esse jogo aqui antes, porque a gente não tinha, mas graças a um inscrito, né? Ele emprestou aqui a conta para a gente. A gente pode testar esse jogo que é um pouco pesado. E utilizando o benchmark desse jogo, o Nitro 5 aqui de 2020 pega 64 FPS na qualidade baixa logo de primeira. Então, sim, ficou acima de 60 FPS aqui na qualidade mínima, né? Mas a média sendo 64, tá? Não significa que ele fica o tempo todo acima de 60. De vez em quando ele acaba baixando para 50 e tal, mas tudo bem. O que importa nesse vídeo é a média em si. E bom, aqui no Assassin's Creed Valhalla, se a gente aumentasse para o médio, a taxa já cai para 50. Então, basicamente, a gente chega no limite aqui, já na qualidade mínima desse jogo. Mas o Assassin's Creed Valhalla conta com uma tecnologia chamada de FSR, que é semelhante ao DLSS que tem nas RTX, onde o jogo é renderizado numa resolução menor, mas ele utiliza ali algoritmos para aumentar a escala, fazer o upscaling ali, e aumentar a nitidez das imagens para parecer que você está em Full HD. Então, dá para habilitar esse FSR, tem vários níveis de FSR, dá para deixar o FSR mais para o bonito, e dá para deixar o FSR para o bem feio, onde o gráfico fica todo embaçado, mas você ganha mais desempenho. Sinceramente, se você for utilizar esse tal de FSR, é bom você utilizar nas qualidades mais altas, porque senão o jogo fica muito feio, e você perde um pouquinho do sentido de utilizar essa tecnologia. Então, se a gente colocar o FSR aqui no Valhalla, no Ultra, que é onde ele perde menos qualidade gráfica, dá para jogar aqui o Assassin's Creed até na qualidade média, ainda mantendo a média final de 60 FPS, claro, com vários momentos rodando abaixo disso, mas no geral ele fica com a média de 60 FPS no médio, se você abrir a tecnologia FSR, que é muito bem-vinda em notebooks mais modestos. Agora, se você quer mais qualidade gráfica, e não se importa em manter ali no 60 FPS, talvez seja interessante você aumentar a qualidade para o alto, sem FSR e não ter necessidade, porque no alto você consegue manter uma média de 36 FPS, o que é acima de 30 FPS, que seria a nossa segunda meta, e você consegue rodar o jogo na qualidade alta, que talvez você tenha alguns benefícios gráficos ali. Nós tentamos também habilitar o FSR nessa qualidade alta, mas não fez tanta diferença, tá? Quer dizer, até faz diferença você utilizar o FSR no modo desempenho, mas você perde muita qualidade de imagem, aí não vale a pena, seria melhor você jogar, voltar a qualidade para o baixo sem FSR mesmo. Então, aqui no Valhalla podemos dizer que sim, o Nitro 5 ainda consegue rodar ele, seja jogando no mínimo acima de 60, no médio com o FSR reabilitado também a 60 FPS, ou no alto se você está mirando ali os 30 FPS e não se incomodar, né, com essa taxa um pouquinho mais baixa. Agora, um jogo mais recente que é o Elden Ring, né, muita gente curte esse jogo aí, esse jogo a gente não utiliza muito para benchmarks, porque é um jogo que ele é travado a 60 FPS, não passa disso, porém, no caso do Nitro 5, né, o problema é que ele não chega aos 60 FPS. Então é o seguinte, aqui no Elden Ring, no mínimo, o Nitro 5 consegue manter uma média de 50 FPS, chegando a baixar para 40 e poucos ali, em ambientes mais abertos, né, então aqui não tem como você manter uma taxa estável, acima de 60, fica mais para baixo, né, em 50 FPS mais ou menos, até existe uma opção na Elden Ring para você autodetectar as melhores configurações de renderização, é uma opção ali, né, mas habilitando isso não fez diferença nenhuma, e a média também ficou nos 50 FPS, então não é igual ao FSR que faz você ganhar performance sem troca de qualidade gráfica, que não fez diferença para a gente. Então, nesse jogo, em Full HD, na resolução nativa do notebook, não tem como manter 60 FPS, uma forma de você contornar isso é você não ligar para os 60 FPS, então, partimos para a segunda meta, que é tentar manter o jogo pelo menos a 30 FPS. E aí, a boa notícia é que você consegue jogar o Elden Ring, né, até mesmo na qualidade gráfica no máximo, no talo, já que mesmo no máximo, é possível manter uma média de 37 FPS, e em nenhum momento ele chegou a ficar abaixo de 30, mantendo uma gameplay ali bem estável. Um outro jogo bem recente, que eu nunca tinha ouvido falar, é um tal de Ghostwire Tokyo, né, eu não conhecia esse jogo, quem jogou e sugeriu para a gente foi o TC, inclusive eu estou jogando aqui na conta dele, e é um jogo bem pesadinho, até para os notebooks mais modernos. Mas, no caso do Nitro, foi o seguinte, no mínimo, já foi possível manter uma média bem legal aqui, de 60 FPS, claro que em alguns momentos ele fica um pouco abaixo, né, então podemos dizer que é o limite realmente, se você está pretendendo ficar nessa taxa de quadros. Agora, se você focar nos 30 FPS, dá para jogar aqui o Ghostwire Tokyo, até na qualidade gráfica no máximo, que ele pega ali, no máximo, 44 FPS de média. De vez em quando ele chega perto dos 30 FPS, né, dependendo do momento que você está ali, de repente está lutando, com muitos inimigos na tela, mas não chegou a baixar de 30. Esse jogo também tem FSR, e se você for utilizar ele, você vai sacrificar um pouquinho da nitidez, em troca de performance, né, mas talvez seja interessante você jogar aqui o jogo na qualidade alta, então em vez do máximo, né, você baixa para o alto, e habilita o FSR no Ultra, que é onde você não perde tanta nitidez, o jogo não fica tão embaçado. Dessa forma, foi possível manter 60 FPS, mesmo com a qualidade no alto, e a perda visual não foi tão grande, né, já que o FSR no Ultra é bem tranquilo, apesar de ser perceptível, então você nota, sim, que o jogo está um pouco mais embaçado, do que se não tivesse com o FSR. Mas então, no final das contas, o Nitro 5 aqui de 2020, ele ainda roda os jogos atuais? E pessoal, a resposta talvez dependa um pouco do ponto de vista, né? Por exemplo, se para você, um notebook gamer, conseguir rodar um jogo, significa rodar a pelo menos 60 FPS estáveis, o Nitro 5, em alguns jogos, ele já não consegue manter 60 FPS estáveis, aliás, em todos esses jogos que nós testamos hoje, nesses três jogos, com exceção do CS e do Rainbow Six, que são bem leves, apesar de que no mínimo, ele pegou a média de 60, em muitos momentos, ele fica abaixo de 60, né? Na cidade, simplesmente quando exige mais processador, porque o processador dele é mais fraco do que os atuais, ele chega a baixar para 40, para 50, então, ele não fica muito estável a 60 não, e talvez, isso significa para você, que ele não roda os jogos mais atuais. Cara, para mim, acima de 30 FPS, o jogo já está rodando, inclusive, esse é um outro ponto de vista também, se para você rodar jogos, seria, bater pelo menos, 30 FPS, cara, ele consegue ainda rodar os jogos atuais, até mesmo na qualidade gráfica alta, ultra, se você não estiver mirando, ali nos seus 60 FPS, estiver mirando nos 30, ele ainda está dando conta, realmente, os 60 FPS, que está um pouquinho mais distante, nesses jogos mais pesados. E isso tudo, falando de jogos pesados, esses três da lista, que nós pegamos aqui, eles são bem pesadinhos, mas se você for jogar jogos competitivos, como eu falei, CS, Rainbow Six, Valorant, LoL, Fortnite até, esses jogos que não exigem, tanto assim do hardware, cara, ele consegue levar ali, a mais de 150 FPS facilmente, dá para você combinar ele, com um monitor de 144 Hz, para jogar jogos competitivos, tranquilamente, hoje em dia. Então, pessoal, para quem perguntava, lá em 2020, se esse Nitro 5 duraria, aguentaria rodar os jogos, por mais dois anos, sobre a questão de durabilidade dele, o tempo de vida útil, que ele teria, cara, eu diria que sim, ele ainda está rodando jogos atuais, novamente, não nas condições perfeitas, mas dá para se divertir tranquilamente, ainda mais, que por ser um notebook mais antigo, com hardware mais antigo, você, acho que nem encontra mais, essa versão para comprar, e mesmo as versões mais novas, de Nitro 5, estão ficando com preços, aí, bem atrativos, né? Mas é isso, pessoal, comenta aí, o que vocês acharam desse Nitro, e comenta aí também, quantos anos vocês acham, que esse cara, ainda vai aguentar, rodar os jogos atuais, nesses critérios, que eu falei aqui para vocês, né? Que vamos dizer que, rodar os jogos de forma satisfatória, porque para mim, ele ainda roda os jogos de forma satisfatória, apesar de não manter os 60 fps, comenta aí, quantos anos mais você acha, que ele vai aguentar. Pessoal, não se esqueça aí, deixa seu gostei, isso apoia demais, o meu trabalho por aqui, comenta aí, se ficou alguma dúvida, ou se você tem sugestão aí, para os próximos vídeos, e se inscreve aí, para poder acompanhar aí, a nossa jornada, tem uma galera que é inscrita, desde 2020, mas, eu vou ficando por aqui, até mais, valeu!